Fala rapaziada, bom dia para vocês. Bom, estou passando aqui para mandar um recado para vocês do seguinte, desejo para vocês aquela excelente prova, tenho certeza que vocês vão cumprir com o recado muito bem, vocês estudaram para isso e a gente passa sempre essa emoção para vocês que ia fazer essa prova valendo. Então, uma excelente prova para vocês, eu confio muito em vocês e independente de qualquer coisa que aconteça, a gente sempre vai estar junto. Parabéns por você ter chegado ao final da jornada que eu sei que não é fácil. Uma boa prova, um excelente carinho para vocês, tudo de bom e que você sinta sempre que meu coração está com vocês lá, tá ok? Um abraço pessoal!